Cerca de 50 trabalhadores bancários manifestaram-se hoje contra os aumentos de 2,5% propostos pelos bancos. Os bancários consideram injusta a proposta de aumentos salariais, que ficam muito abaixo do valor da inflação. Começa a ser difícil, quando vamos aos supermercados já é difícil. Para mais agora com esta questão da inflação tem sido bastante difícil para todos nós. O padrão de distribuição de rendimentos em Portugal está-se aproximado de um padrão sul-americano. Enquanto nas democracias do centro da Europa o fator de trabalho tem mais de 50% dos rendimentos, na América do Sul está nos 40% e nós estamos lentamente a resvalar, a resvalar e está aproximando de um padrão sul-americano. E por isso é que os jovens imigram e por isso é que a classe média está estagnada, por isso é que não há poder de compra. É o desajustamento entre a performance portuguesa dos bancos internacionais que revolta os bancários, que dizem ainda receber muito abaixo dos seus homólogos europeus. Eu acho que a grande, a esmagadora maioria dos trabalhadores naturalmente que considera que o capital está mal distribuído, não é? Portanto, os bancos têm a natural tendência de remunerar os acionistas e esquecem do valor mais importante que as empresas têm, que são as pessoas. Quer dizer, ficamos orgulhosos por haver bancos que nas suas operações portuguesas, bancos internacionais, nas suas operações portuguesas têm a rendibilidade duas e três vezes maior do que no resto da Europa e ficamos desgostados porque se ganha três vezes menos aqui do que, por exemplo, nos seus países de origem. Na verdade, estes bancos e sobretudo os grandes bancos que têm tido resultados absolutamente extraordinários com o trabalho que todos os trabalhadores fazem durante todos os dias, nós, trabalhadores bancários, eu sou trabalhadora bancária há 26 anos, sentimos que devíamos ser também contemplados com maior cuidado nos aumentos salariais. O protesto foi organizado pelo Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. O sindicato ainda não fechou com os bancos as atualizações salariais de 2022. Estão ainda em curso as negociações em sede da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.